Música Qual filme você mais vibrou nas cenas de ação? Ai meu Deus, acho que é fácil de responder. Eu tenho alguns. Vingadores ultimados. Pode ser unânime, eu acho mesmo. Sim, sim, sim. Pode ser unânime. Sim, acho que é unânime essa. Essa não tem muito o que dizer. Mas eu me sinto obrigado a falar de Senhor dos Anéis e Retorno do Rei. Aquela batalha final. É muito bom. Assim, são dois momentos. Eu sei que essa geração de agora viu Vingadores. Eu lamento que o meu cinema gritou pouco, porque eu achava que a sessão que eu assistia tinha que ter gritado mais com o que aconteceu. Mas quem assistiu Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei no cinema também, foi, acho que foi um dos primeiros grandes marcos, assim, se a gente pensar em construções maiores no cinema, porque o Senhor dos Anéis foi filmado e dividido. Então, com certeza, aquela cena do Senhor dos Anéis, que o Aragorn está com aquele exército de fantasmas. Cara, aquela cena, eu me arrepio toda vez. Eu falo, caraca, meu. E ainda é hoje, tipo, mesmo tendo passado tanto tempo, os efeitos ainda acho bons, sabe? Eu ainda fico vibrando quando eu vejo. Essa cena também merece realmente o nosso respeito, porque olha... Tem um filme que é um dos filmes que não envelheceu e não envelhece. Inclusive, os próprios efeitos não envelheceram. Há muitos anos. Ah, muitos. Foi dois anos, eu acho. Mais de dois anos, né? Mais de dois anos, eu acho. Mais de dois anos, eu acho. Acho que foi dois anos. Caramba! Não envelheceu. Fazer 20 anos já. Meu Deus. Já? Já. Eu nem sonhava em sair contigo, o filme saiu. A gente tinha mais de dez anos. Eu vi hoje. Mas vai tudo. Eu vou reabir, né? Não escutei. Desculpa. Eu não escutei o Alexandre. Não, eu não escutei o Alexandre. Eu não escutei de novo, desculpa. Não, calma aqui ainda. Deu uma... Você se viu mais rápido que o Luca. Quero ouvir. Não, não. Eu sou de novo. Ali, ali. Tá ali, ó. Quase, quase, Luca. Quase. O primeiro filme é. O dois, o três, lá. Mas fala, Luca, você falou que tinha assistido Duas Torres. Eu revi o Duas Torres hoje. Eu já tinha assistido algumas vezes, mas hoje eu acabei reassistindo. E realmente, não envelheceu nada. Continua impecável. O seu ícone é assim. Quando o filme vira um ícone de um segmento que for, ele não envelhece. Se é pra sempre, você vai ver mais velho, com teus filhos, teus netos. E aí você vai curtir do mesmo jeito. O filme vai funcionar perfeitamente. Isso que é lindo, né? É lindo. Muito, também. O Jota gostou também da indicação do Suzanés aqui. Botou até um coraçãozinho. Ó, Pantera Negra. O Flávio falou da série do Pantera Negra. Também. Puxa. Puxa outra aí, Luca. Vamos lá. Vamos lá. O Flávio falou da série do Pantera Negra.